Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, toda semana a gente traz um vídeo aqui no canal falando um pouco aí sobre história, história regional, cultura geek e diversos assuntos aí que são assuntos relevantes aí na atualidade e essa semana, como todos sabem aí, né, eu sou criador aí do Mauá Memória, que é um grupo que fala sobre a história da cidade, a gente tem mais de 12 anos já com esse trabalho, né, de preservação da história na história, nesse tempo aí a gente já conseguiu mais de 5 mil fotos aí sobre Mauá, muitas dessas fotos inéditas, né, fotos que o pessoal acaba publicando lá, né, que acaba vendo que o trabalho é um trabalho sério, né, e as pessoas acabam se interessando e publicando ali no grupo, né, e essa semana a gente viu uma notícia aí que, uma notícia triste, né, que foi a notícia da possível demolição da casa do Hans Brudzinski, né, e a gente queria falar um pouco aí sobre o Hans e também mostrar onde é a casa, né, que às vezes o pessoal fica perguntando ali, né, no grupo, fala qual, se onde é a casa e pessoal não sabe onde era a casa, né, onde é a casa, né, que está lá ainda, né, a casa, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu coloquei aqui no Google Maps para vocês olharem, aqui é a fama, tá vendo, aqui é a parte de trás da fama, a casa fica aqui na Porto Feliz com a Vicente Orlando, né, na frente da horta, tem aquela horta ali na frente do antigo Educandário, deixa eu vir até aqui para mostrar aqui, ó, essa aqui, pessoal, é a rua ali, Porto Feliz, lá em cima a gente tem a Fatec, né, que é o Educandário, e aqui, ó, na esquina da Porto Feliz com a... com a Vicente Orlando, a gente tem a casa, né, aqui, né, é ali na matriz, seguindo reto aqui, você sai ali na igreja matriz, né, então a casa foi posta à venda, né, é herança, foi posta à venda, é... tem um processo de tombamento, por parte do Condefat, nessa casa aqui, e é um estudo, no caso, né, é... tem um estudo de tombamento, e aí a gente vai falar primeiro um pouquinho aí sobre o Hans, né, porque muita gente não conhece, né, assim, o pessoal acha a casa bonita, fala, mas às vezes tem gente que não conhece, aqui, ó, vocês podem ver aqui que tem um anúncio de vende-se, né, na casa aqui, então essa casa, ela tem uma relação histórica com a cidade, e... Hans Grudzinski, Nova Ivrabas, Iugoslávia, atual Sérvia, nascida em 1921, gravador, desenhista, pintor e arquiteto, forma-se arquiteta em 1940, pessoal, em 1947, transce-se para o Brasil, fixando-se em Mauá, São Paulo, em 1954 e 1956, estuda pintura na Associação Paulista de Belas Artes, em 1959, cursa Artes Gráficas, na Fundação Armando Álvares Peiteado, na FAAP, no mesmo ano, é orientado pelo gravador Lívio Abramo, que viveu entre 1903 e 1992, no estúdio Gravura, em São Paulo, onde participa de uma coletiva em 1961. Em 1963, expõe na primeira Bienal Americana de Gravura, em Santiago, Chile. Em 1966, é agraciado com a medalha de ouro no segundo Salão de Arte Contemporânea de Campinas, no Museu de Arte Contemporânea José Pancetti. Obtém um prêmio no Salão Paulista de Arte Moderna, e participa da 9ª Bienal de São Paulo, em 1967. No ano seguinte, conquista a medalha de prata em Artes Gráficas, no Salão de Arte Contemporânea de São Caetano do Sul, São Paulo. Ganha prêmio Conselho Estadual de Cultura, do 1º Salão Paulista de Arte Contemporânea, em 1969. Em 1970, é premiado pelo Conjunto da Obra no Salão de Arte Brasileira Religiosa de Londrina, Paraná. Em São Paulo, expõe individuais nas Galerias São Luís, em 1963 e 1965, e documenta em 1970, 1980 e 1983. Apresenta ainda trabalhos no Panorama de Arte Atual Brasileira, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAN SP, em várias ocasiões, em 1969 e 1980, quando é premiado na 4ª Mostra Anual de Gravura no Museu de Gravura Curitiba-Paraná. Entre 1947 e 1967, trabalha em uma fábrica de porcelanas em São Paulo, aqui na cidade de Mauá. Ele veio a falecer em 1986, pessoal. Então, essa casa aqui era o ateliê dele. Ele usou todo esse trabalho que vocês ouviram. Ele foi feito grande parte nesse ateliê que ficava nessa casa aqui. Então, essa casa, ela tem um valor histórico, artístico, artístico e cultural com a cidade. E faz anos que o Conefat luta aí pelo tombamento da casa, passa, entra, gestão, sai, gestão e tem todo esse trabalho aí com relação ao possível tombamento da casa. Então, o que que aconteceu? A casa foi posta à venda, né? Como vocês podem ver. E segundo boatos aí, os compradores foram até a prefeitura para saber da possibilidade de se poder demolir essa casa, pessoas querem construir um prédio aí. Só que segundo o Conefat, esse local, ele está protegido por escudo de tombamento. Ou seja, a pessoa pode até comprar a casa, mas ela não pode demolir a casa, pessoal. Ela não pode demolir a residência do Hans Brudzinski. Essas são as informações que a gente tem aí sobre a questão aí da casa do Hans. Pode se comprar, mas não pode se demolir. Então, por isso que os compradores foram até a prefeitura, segundo informações aí que a gente tem. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu acho que assim, não é o momento de falar, ufa, não vamos derrubar. Agora é observar o que vai acontecer, né? Nos próximos dias aí, né? Verificar aí, quem puder verificar junto ao Conefat, ligar na cultura, para pedir informações e saber como que está isso, pessoal. Ligar aí na cultura imauá, saber como é que está, pedir informações e ver se vai ser realmente tombado. Essa questão do processo de tombamento também, acompanhar, entendeu? Porque também tem muita gente que chega nesse momento assim, fica, ai, meu Deus, vão derrubar, não sei o quê. Só que as pessoas não acompanham o processo de tombamento. As pessoas, elas não buscam a prefeitura, não buscam a cultura, não buscam o museu, não participam das reuniões do Conefat para entender a importância, para compartilhar com os outros essa questão também. Então, cria-se todo um movimento, no momento que está ali o pessoal para, aquela coisa, o pessoal está para derrubar, o pessoal, não, essa casa é importante, ela é importante para a cidade e tudo mais. Só que em todo período que a casa passou por esse processo, ninguém participou, não teve ninguém nas reuniões, as pessoas não se mobilizam, então acaba sendo um negócio assim que a pessoa sabe da importância, não corre atrás para procurar os meios aí que fazem esse trabalho, esse no caso com o DFAT, a Secretaria de Cultura, e aí naquele momento que o cara está lá com o martelinho lá para derrubar, aí a pessoa chega, fala, não, mas essa casa é importante, mas por que que ela é importante? Eu não sei, mas ela é importante. Então, pessoal, o que é mais importante é buscar, saber a história da casa, saber por que que ela é importante, quem é o Hans Grudzinski, processo arquitetônico, o que tem na casa, participar das reuniões do Conefat, participar da cultura em Mauá, e aí ter essa bagagem para você chegar agora e lutar pela não derrubada da casa. Não estou dizendo aqui que você não possa lutar pela não derrubada agora, mas é importante saber todo o trabalho que está sendo feito com relação a essa casa em Mauá e o tempo todo que essa casa também está passando por esse processo de tombamento. Então, assim, cabe o apoio popular em todo esse período desse processo, porque se cabe, o que que acontece? A própria prefeitura, ela vai ver que você, que 100, 200, 300 pessoas estão se mobilizando para não derrubarem a casa, e eles vão ver que isso é importante. E aí, parte deles, esse processo também, não é só do Conefat, mas sim da prefeitura e da cultura como um todo. Então, é importante, sim, se você acha que é importante a casa, vá atrás dos meios responsáveis aí, que são a cultura, o Conefat, questione, participe das reuniões, vejam que enquanto está esse estudo de tombamento, como é um estudo de tombamento, é importante saber também o que que se pode, o que que você não pode fazer. Essa é a parte mais importante, assim, eu acho, de ter esse trabalho, né, de participar desse trabalho, porque é um trabalho demorado, cansativo, entendeu? Precisa de recurso para fazer isso também, não é simplesmente querer. Então, é importante saber isso, saber a história do Hans, pesquisar mais sobre ele, sobre a casa. É um bem cultural da cidade, sim, sim, é um bem cultural. Aqui era o ateliê dele, participou de diversas amostras aí, participou de diversas feiras, veio para cá aí, ó, em 1947, pessoal. Então, é importante, sim, e é importante também participar das reuniões, essas reuniões de processo de tombamento. Caso vocês não saibam como funciona essas reuniões do Conefat, é só entrar em contato com a Secretaria de Cultura de Mauá, entre em contato com o museu, e aí, a partir disso, vocês vão se inteirando do que está acontecendo, e participando também, que é mais importante, porque se a gente luta pela história da cidade, a gente tem que participar também e fazer história na cidade. A gente tem que participar da luta, a gente tem que ir nas reuniões do Condefat, a gente tem que questionar o Condefat, a gente tem que questionar a cultura e participar de tudo. Não adianta chegar um dia e falar, eu acho errado, que escreve lá no comentário, acho que tem que ir e tem que conhecer também, para a gente ter esse processo virtual, para que esse processo virtual, ele tenha uma ação no mundo real também. Bom, é isso, né, eu trouxe, eu acabei trazendo aqui para vocês conhecerem, né, onde é a casa, é um pouco da história da casa, mais informações aí, a gente tem lá no site, nosso site, meu site, lá, o Mauá Memória, tem mais informações, quem quiser também pode estar pesquisando aí, Hans Grudzinski no Google, vai encontrar mais informações aí sobre ele e sobre a casa também. Obrigado a todos e tenham um bom dia, curtam o canal, sigam o canal, clica no sininho das notificações ali, toda semana a gente tem algum vídeo aí sobre a história, história, história de Mauá, história da região, também sobre o Cultura Geek e um pouco mais. Obrigado, pessoal, até mais!